Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer um detox no meu armário e eu vim trazer vocês junto comigo. Já tem um tempo que eu tô querendo olhar tudo o que eu tenho, ver se dá pra tirar alguma coisa, alguma coisa que tá muito velha, que já não faz mais sentido pra mim, até pra dar uma refinada assim no armário, sabe? Ver realmente o que é que eu tô precisando, o que é que eu posso mudar. Eu tô numa fase de evolução um pouco do meu estilo, sabe? Eu acho que isso vai ajudar, vai dar uma primeira ideia do que é que eu tô precisando de verdade. Então, vamos lá! A minha primeira dica é tire tudo do armário. Se você nunca fez esse super desapego, tira tudo do armário. Eu fiz aquele desapego da Marie Kondo, do livro A Mágica da Arrumação. Se você ainda não viu, vou deixar um cardzinho pra você ir lá assistir. Eu fiz todas as etapas e, gente, é muito importante essa primeira etapa. Ela até fala que você vai fazer uma vez na vida e nunca mais, sabe? Porque você realmente passa peça por peça. Isso me faz feliz, isso é importante pra mim, eu uso isso e tal. Então, como eu já fiz essa primeira parte e o que eu trouxe pro Canadá também, eu falei muito rápido, o que eu trouxe pro Canadá também já foi bem editado, né? Tudo que cabia na mala. Eu sinto que eu não preciso tirar tudo. Mas se você nunca fez isso, se você acha que suas roupas, ah, não tem nada a ver comigo, eu abro o armário e eu não quero usar nada, faça isso. Tire tudo e experimente tudo. Principalmente as coisas que você tá super em dúvida, coisas que você nunca usou, que tá jogado no armário, pra ver como você se sente com a roupa, sabe? É muito importante experimentar. Mas essa primeira caixinha aqui, vamos lá. Essa primeira caixinha aqui é calça jeans e tem uma blusa do nada, porque eu já tinha meio que separado ela pra dar. Que é essa daqui. É uma blusa muito antiga minha, eu tenho ela desde 2010 ou antes disso. Ela é da Renner, ela é uma das minhas blusas preferidas. Mas ela tá cheia de bolinha, tipo, ela já tá muito velha. Eu já tô ficando com vergonha de usar ela na rua. Por mais que eu ame ela, porque ela veste muito bem, eu vou dar pra uma pessoa, talvez, né? Vamos dar outro uso pra essa roupa. E aqui também tem uma legging que não tá me vestindo muito bem. Então, vou usar. Daqui pra baixo é só suéter, cardiganzinho, roupa de frio. E isso aqui é o que eu uso seis meses do ano, praticamente. Eu uso tudo, conheço tudo. Talvez esse daqui tenha um tempo que eu não uso, porque ele é compridinho. Eu usava muito pra trabalhar em escritório, estagiário, quando era estagiária, que é um ambiente mais formal. Aqui eu não consigo me ver muito usando esse daqui. Na verdade, eu vou separar ele pra experimentar. Just in case. Aqui embaixo tem o bolsas. Eu amo muito elas, mas... Olha o que aconteceu. Começou a descascar, porque é porqueira, né? Não é coisa boa. A gente compra barato. Então, essa tá descascando. Não dá. Essa daqui também, que eu amo essa cor. Eu usei muito essa bolsa, mas olha como é que tá a alça dela. Horrível. E fica na roupa. Eu usei muito, vai sair toda na minha roupa. E essa daqui, gente, eu usei. Acho que desde que eu comprei ela em 2015, quando eu fui pra Los Angeles, eu uso ela todos os dias. Eu usei ela todos os dias. Mas ela começou também a sair. E, gente, isso aqui é o clássico do barato, que sai caro. Você compra uma coisa barata, mas que em pouco tempo você tem que substituir, né? Porque, tipo, eu não tenho coragem de sair usando com o negócio todo saindo. E eu ganhei uma nova de presente de Natal, que é nesse estilo que eu gosto. Então, essa pode ir. Aqui embaixo eu tenho uns sapatos. Mas sapatos, gente, eu... Sério, tá tudo editadinho, assim. Não preciso me desfazer de nada. As botas ainda estão inteiras, de dois invernos. Então, tá tudo certo. Agora vamos pras roupas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pensar em como ela me veste e onde eu posso usar ela, né? Pra saber se vai ter uso no meu armário. Senão não adianta nada ficar. Essa daqui é uma blusa que eu amo muito, porque ela é muito linda. Ela é tipo uma blusinha de seda básica. Ela é frente e verso. Você pode usar ela da outra cor, que é mais clarinha. Mas eu uso ela muito pouco. Eu não sei por quê. Talvez porque tem essa parte do armário que fica escondido. Essa é outra dica. Quanto melhor você editar seu armário, mais fácil de você visualizar realmente as roupas que você tem. Então é importante fazer esse desapego e passar por esse processo pra você organizar melhor seu armário. Porque se você não vê a roupa que você tem, você não usa. E tipo, uma blusa dessa maravilhosa, que eu poderia estar usando em mil lugares, eu preciso botar ela em outro lugar pra eu enxergar ela. Porque ela é maravilhosa. Essa daqui também eu amo. Essa daqui é da minha irmã, na verdade. Assim, eu gosto dela. Eu podia até estar usando ela mais nesse verão. Eu vou dar mais uma chance pra ela. Porque o meu problema com ela é o sutiã. Porque eu só consigo usar ela com um sutiã específico. Às vezes dá preguiça. Enfim. Mas ela é boazinha de usar no verão. Vou dar uma chance pra ela. Vou usar até hoje à noite. Ou amanhã no aniversário que eu tenho. Essa aqui é uma das que eu tô querendo me desfazer, mas eu tô em dúvida. Eu vou experimentar ela. Por quê? Ela é muito antiga. Eu tenho ela. Eu comprei ela no Canadá a primeira vez. Então, desde 2010. E ela é uma blusa que veste muito bem. Mas ela é de um estilo, assim, que não combina mais comigo, sabe? Eu usei muito quando era estagiária, pra fazer entrevista de emprego. Porque ela é bem arrumadinha em escritório. Mas eu não uso mais esse tipo de roupa aqui, sabe? Então eu preciso ver se realmente vale a pena ficar com ela. Apesar de eu amar ela. Porque ela veste muito bem. Vou experimentar. Essa daqui eu vou ter que tirar, porque ela tá pequena em mim. Essa aqui eu ganhei, na verdade, da minha chefe. E é tipo, eu super usaria. Ela é muito linda. É uma blusinha que tem uma caldinha, assim. Só que ela ficou peitada em mim. E ela me deu de um evento de clothing swap, né? De troca de roupa. E ela lembrou de mim. Só que ficou peitada porque é extra small. E aí não dá, né, gente? É muito pequena. E de vestidos. Estou bem. De vestidos... Ok, vamos passar pro outro lado. Uma coisa que eu gosto de fazer, enquanto eu tô fazendo esse processo, é eu já ir pegando um papel e uma caneta e anotar as coisas que eu sinto que estão faltando, sabe? Ou às vezes eu vejo... Ah, esse casaquinho aqui. Eu gosto dele, ele é muito útil na minha vida, só que tá precisando substituir. Então eu já ponho na lista de coisas que eu preciso começar a procurar pra comprar. Essa aqui é a única que eu vou experimentar, porque... Não sei. E eu preciso tirar essa calça jeans branca. Eu amo jeans branco. Acho que fica super lindo com camisa jeans, tipo assim. Ia combinar super com as estampas que eu tenho. Mas não tá me vestindo mais bem essa calça aqui. Essa calça também é bem antiga. E, enfim... Essa aqui vai pro bolo de doação. E aproveita também, já que você tá tirando tudo do armário, experimentando, pra tirar foto das roupas. Pra botar num app. Eu tenho o app Stylebook no meu, mas ele é um app pago. Eu acho, tenho certeza, que deve ter apps de graça também pra baixar, que faz esse negócio de você tirar foto, você vai montando os looks. Você tem cada look lá no celular, pra você ir combinando, sabe? Isso é muito prático, sério. Muito prático na vida. É, essa daqui, apesar dela vestir super bem, não me vejo usando mais. Tipo, eu não tenho nem onde usar isso. Essa blusinha. Ok. O que vocês acham dessa? Não sei se eu amo. É, gente. Esse aqui também não tem mais nada a ver comigo. Vou usar assim. Então esse aqui também, noops. Bom, gente. Então a única blusinha que eu vou acabar ficando nessa daqui. Eu tenho essas coisas, sabe? Assim, eu dou uma chance pra blusa. Dou mais ou menos um prazo, assim, razoável. Pra eu poder usar. É como se fosse um desafio, assim, mesmo. Pra eu poder usar. E eu analiso muito, assim, como eu me sinto com a roupa, sabe? Assim, se eu acabar... Hum, não tá me deixando exatamente confortável. Passa pro bolo de doação. E por falar nisso, se vocês tiverem interesse nessa parte do descarte, né? O que é que você faz com as roupas que você não quer mais? Deem muitos likes nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários, né? Porque aí eu posso fazer um vídeo gravando quando eu for me desfazer dessas roupas, né? Pra onde eu levo? Quais são os próximos passos? Pra onde essas roupas vão quando a gente não quer mais? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que esse conteúdo vai ser útil. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra receber a notificação quando o próximo vídeo for ao ar, porque eu espero pra você aqui no próximo. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!